Fala pessoal aqui que fala Wesley e vim trazer aqui um vídeo com um tema diferente que é de uma apresentação que eu vou fazer quando voltar às aulas que é sobre os sons da dos planetas do sistema solar e vamos lá vamos começar pela própria terra e E aí E aí E aí eu sou de verdade deles tá gente não é nada ditado não é de verdade vai dar máscara e o bravo E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Deu para vocês ouvirem e agora vamos para outro que é o de Vênus. Amém. 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 Vamos para o próximo que é o de Júpiter. E gente antes que vocês assim ó é o seguinte Júpiter ele é um planeta gasoso ele é composto por gás e o som dele se parece muito com assim ventos e isso e etc vamos ver. Legal vamos só para mais um para encerrar este vídeo que é o som do planeta. Saturno. Tchau. 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 Tchau.